Então, eu assisti Deadpool e Wolverine, e a princípio eu achei que seria até um filme fácil de eu falar e fazer esse vídeo sobre, mas aí quanto mais eu pensava a respeito, eu comecei a ficar cada vez mais acucado com o que eu pensei, ou com implicações maiores que o filme tem, ou o que ele significa num escopo maior do seu contexto. Então, eu vou por partes. Primeiramente, eu gosto do Deadpool. É um personagem muito grande, que alavancou uma popularidade imensa nos últimos anos, mesmo antes de saírem os filmes, mas muita gente que é mais raiz de quadrinhos, detesta o personagem, acha insuportável. Eu não, mas eu acho que isso é uma opinião válida de cada pessoa. Muita gente também detesta o personagem e se acha muito superior a quem gosta do personagem por isso, o que eu já acho uma atitude extremamente desagradável. Mas, enfim, eu acho Deadpool 2 meio ótimo, na verdade. De verdade, é um dos meus filmes e super-heróis favoritos desses últimos anos. Eu acho, na verdade, até bem subestimado. Quer dizer, não subestimado, obviamente, é um filme gigante que fez muito sucesso. Mas, sabe, eu realmente acho ele um filme muito bom como comédia, como um filme de ação. Como um filme dos X-Men, na verdade, melhor que a maioria dos filmes propriamente dos X-Men. E agora chega esse terceiro filme, entregando aquele grande crossover com o Wolverine do Hugh Jackman, que tanto o personagem do Deadpool, quanto o próprio Ryan Reynolds, nunca fizeram questão de esconder que é o que eles mais queriam fazer nos próprios filmes. E esse é um grande filme pra agradar o público. E eu sei que isso parece redundante de falar num grande blockbuster assim, mas é importante eu frisar isso. Ele é do início ao fim comédia, ação, violência, emoção catártica, feita na forma mais adoravelmente brega possível, do início ao fim. E ele também é o mais novo desses filmes de multiverso, e fanservice, e pontas pra todos os cantos. E se você sabe disso, e você viu o trailer do filme, e você acha que isso parece muito divertido, então, realmente, você vai se divertir horrores o filme inteiro. Mas se você é o tipo que já tá de saco cheio dessa autorreferência em filmes de herói, e talvez de filmes de herói no geral, e você acha que isso parece insuportável, é assim, você vai achar esse filme insuportável. Se você é do tipo que torceu o nariz pra aquela uma cena do multiverso da loucura, com os Illuminati e tudo mais, e eu sou alguém que adora multiverso da loucura, isso é basicamente esse filme todo. Ele é totalmente essa celebração, barras, culacho, paródia, dos filmes de super-herói da Fox dos anos 2000, cheio de participação inusitada de personagens de filmes de 20 anos atrás, algumas bem óbvias, mas que todo mundo sempre falou que queria ver, e outras completamente inusitadas e tão doidas que não tem como não se divertir com o puro absurdo de terem de fato feito isso. E uma bateria de fanservice de todas as coisas icônicas de Wolverine, que o Hugh Jackman nunca fez nesses 20 anos, e agora ele vai fazer todas numa lista. Mesmo que isso, inevitavelmente, banaliza despedir a dele em Logan 6, 7 anos atrás, e meio que deixa as coisas minadas pra aquele eventual reboot de X-Men. Aí, especialmente, se você for pensar mais nessa saga de oligopólio capitalista que originou a razão de ser desse filme, com a compra e desmantelamento da Fox pela Disney, meu Deus, esse filme bobo, divertido, tá cobrindo um negócio muito sinistro. Mas ele é feito de forma bem competente. O Ryan Reynolds e o Hugh Jackman têm uma clínica incrível. Eles carregam o filme todo como se não fosse nada, e é evidente que tá todo mundo se divertindo muito. A Cassandra Nova é uma vilã bem memorável, especialmente nesse tipo de filme, onde os heróis são claramente as estrelas, e o vilão inevitavelmente acaba ficando em segundo plano. Mas ela também é bem coerente com a personagem dos quadrinhos, mesmo com aquele tarismo básico do MCU, que eles têm que transformar agora todas as personagens idosas em alguma gostosa. E o fato é que eles não se esforçam tanto assim pra contextualizar ela dentro do filme, fora pra quem não conhece ela dos quadrinhos. Eles explicam quem é ela, mas não deixem ser uma personagem que, dentro da lógica do filme, tudo que a gente já viu em filmes de X-Men, parece muito abrupto. Eu acho um filme bem dirigido. Por mais que, assim, algumas decenas do deserto, onde eles deliberadamente invoquem, assim, piadas e referências a Mad Max, acabe sendo inevitável não comparar o quanto o filme, obviamente, não vai se parecer tão bom quanto o que o George Miller faz em Furiosa. Mas, na real, por mais que a gente critique muito a direção dos filmes do MCU, eu acho que esse filme tem uma direção bem competente, né? Ele é dirigido pelo Sean Levy, que é um desses caras que, tipo, é um desses caras que não é nenhuma celebridade, não é ninguém super importante assim, mas que eu sou meio fixado demais na carreira dele, porque ele é o cara que dirigiu, tipo, todo o filme família bobinho que você assistiu nos anos 2000. Ele dirigiu Dois é Demais, O Grande Mentiroso, Uma Noite no Museu, o remake da Pantela Cor-de-Rosa, filmes que, tipo, geralmente não tinham boas críticas, mas se você assistiu esse filme a uma certa idade, você tem muito carinho por ele. Mas aí, aos poucos, ele começou a se reinventar cada vez mais como diretor de Blockbuster, ele virou esse cara aí com uma parceria muito grande com o Ryan Reynolds, ele dirigiu vários dos episódios que mais chamaram a atenção de Stranger Things, e agora ele é basicamente esse diretor semi-anônimo de muito respeito. Tipo, quem é Sean Levy? Quem se importa com o Sean Levy? Eu me importo com o Sean Levy. Eu não sei. Eu tô surtado. A história do filme, mega superficial. A história que os caras da TVA, que controlam a linha do tempo, lá da série do Loki, os caras da TVA aparecem pro Deadpool, e, no caso dessa vez, você tem, tipo, o Mr. Darcy, do Erro do Preconceito, e o Tom, de Succession, eu esqueci o nome dele, é Matthew McFadden, ele é, tipo, esse semi-vilão babaca do filme da vez, com sotaque britânico e todo engombadinho, pra fazer o Deadpool parecer mais engraçadão em comparação. E ele fala que a âncora do universo do Deadpool, que seria o universo da Fox, dos X-Men no geral, ele fala que a âncora daquele universo era o Wolverine, porque ele é o personagem, basicamente, o personagem mais famoso daquele universo, o personagem mais querido, e depois que ele morreu em Logan, basicamente esse universo vai ser deletado, e todo mundo lá vai morrer, menos o Deadpool, porque ele tá sendo selecionado pra ir pro MCU. O Deadpool fala, foda-se, eu não quero que você faça isso, porque se você fizer isso, todos os meus amigos vão morrer. Então ele vai atrás de um outro Wolverine em algum outro universo que possa substituir o Wolverine que morreu em Logan. Ele encontra esse Wolverine fudido da roupa amarela dos quadrinhos, que supostamente seria o pior Wolverine, pra substituir, mas dá uma merda, e os dois são levados lá pro vazio, que a gente também viu na série do Loki, onde também estão esse monte de personagens, de filmes da Fox, e, enfim, que tão vivendo nesse pós-apocalipse, meio Mad Max das ideias. Aliás, você não precisa ter visto a série do Loki pra você entender esse filme. Vamos desencanar dessa ideia que você precisa ter assistido 30 outras coisas pra poder assistir filme X do MCU. O MCU sempre foi feito de filmes autocontidos, recheados de conexões superficiais pra te deixar engajado como forma de marketing. Eles só podem ser grandes do jeito que eles são, porque eles sempre são mega acessíveis. E a maioria das pessoas que vivem no mundo real, e não no Twitter, tá pouco se fodendo pra isso. Eles só vão assistir o que eles querem assistir, e eles entendem perfeitamente pelo contexto. Então essa é só uma crítica recorrente que eu tenho visto por aí, que eu acho meio idiota, eu já tô de saco cheio dela. Mas, enfim, a cronologia desse filme é um negócio que não faz muito sentido. Obviamente ela não é pra você fazer muito sentido, porque... Enfim, sabe? Tipo, como exatamente a morte do Logan, em Logan, vai acabar com a realidade do Deadpool, porque Logan é um filme que se passa no futuro, e é um futuro alternativo, e claramente os filmes do Deadpool se passavam no presente, e era sempre meio que fazer, meio que brincava com a ideia de que eles não sabiam quais eram os X-Men, que eram contemporâneos do Deadpool, aquele momento do Deadpool 2, que apareceram os X-Men lá do James McAvoy. Enfim, obviamente isso não é pra fazer sentido, esse filme do Deadpool com muitas coisas do Deadpool, a lógica dele se dá através da metalinguagem, e não através da lógica de egéticas como funciona esse universo. Então foda-se isso. Mas o que eu acho que já é uma coisa que meio que me pega nessa premissa toda, tem a ver com o próprio Deadpool como personagem, porque a razão de ser, assim, a razão de arco dele no filme, tem a ver com o Deadpool que tá passando por essa crise de meia-idade, onde ele meio que deixou de ser o Deadpool, e, sabe, o mercenário, e ele foi começar a trabalhar como vendedor de carros, e ele terminou com a Vanessa, e na real, assim, a ideia que eles passam é que isso tudo acontece, porque o Deadpool, ele tentou ir fazer parte do MCU, e fazer parte dos Vingadores, como ele fez isso não sabemos, mas foda-se, e ele foi rejeitado, e basicamente isso deu, tipo, uma tremenda, assim, síndrome de impostor e falta de autoestima pra ele, que ele desandou a vida dele toda, e, assim, é um negócio que eu não faz, não é um negócio que eu comprei isso, tanto pelo jeito que acontece dentro do filme, quanto pela metalinguagem, sabe, só pelo fato de que o Deadpool, não tem como mais você tratar ele, necessariamente, como um underdog, porque ele já é um personagem muito grande há muito tempo, e eu não sinto que isso é coerente com o que o Deadpool era nos outros filmes, não sei, todo esse estado de fossa, que o Wade Wilson se encontra nesse filme, que ele tá pra poder, obviamente, motivar o seu arco de superação ao longo dele, eu não acho que ele cola muito, especialmente porque isso eram coisas que eu acho que eram bem, muito bem estabelecidas nos outros dois filmes, sabe, tanto o primeiro filme com a questão toda dele do câncer, de ter que lidar com o fato que ele ficou todo deformado, quanto o segundo filme com a questão dele do luto pela Vanessa ter morrido, tudo isso eram questões onde eu conseguia me colocar emocionalmente no lugar do personagem com muita facilidade. Nesse é uma coisa que eu já não consigo fazer muito bem, você sente que não importa tanto, porque o que importa mesmo é toda a farofa metalinguística caótica, que nos outros filmes era um tipo de coisa que eram reservadas mais, sabe, pra piadas pontuais, ou cena pós-crédito, as coisas assim, mas eles conseguiam ainda manter bem firmes, com o pé no chão de qual era a história que eles queriam contar. Esse já é, primariamente, meio que a farofa do fanservice, mais ou menos como o filme primo desse, desse daí, que é o Homem-Aranha sem volta pra casa, apesar de eu achar que esse filme Deadpool é mais bem dirigido do que o filme do robô do John Watts. Enfim, eu tô aqui desvagando muito louco sobre muitas coisas ao mesmo tempo, eu não tô lendo o roteiro, eu assisti o filme hoje, assim, o fato é que, eu vou ser sincero, eu não me diverti muito com esse filme, eu posso chamar, assim, fanservice, a participação especial, e olha só, o Hugh Jackman vestiu essa roupinha, e colocou essa máscara, e falou aquele negócio, e outro personagem falou aquele negócio que a gente queria ver, e eu posso apontar o quanto isso é superficial, isso não é, sabe, qualidade de verdade, e tacar o pau nisso, mas assim, ao mesmo tempo, é óbvio que eu me divirto com isso, eu tô, olha a merda de camiseta que eu tô usando, sabe, olha a quantidade de jibizinho que tá atrás de mim, eu assisti basicamente todo o filme de super-herói no cinema, desde 2002, eu sou o público-alvo perfeito pra entender cada maldita piada que esse filme vai fazer, desde as de super-herói até a semi-homenagem à era de super-heróis da Fox, nos créditos, que na real, é uma grande piada em referência ao final de Seinfeld, da forma como ele foi exibido na televisão, em 1997, é claro que eu adoro essas merdas, e eu adoro a comédia, e eu adoro a ação, e eu adoro esses atores interagindo um com o outro e exalando química, e eu adoro o uso de música pop, mas se eu quisesse fazer esse vídeo só tacando pau nesse filme, por princípio, seria a coisa mais fácil do mundo, o vídeo-ensaio de 40 minutos em torno apocalíptico sobre esse filme se escreve praticamente sozinho, ele é um pesadelo de capitalismo tardio na forma de filme, celebrando as práticas predatórias da Disney, e tentando se safar com uma camada superficial de ironia que só serve pra se autoafirmar, e se você olhar demais, é como olhar pra um abismo sem fundo, pros rumos que esse gênero idiota e toda a indústria cinematográfica tá indo, e enquanto eu assistia esses 125 minutos apocalípticos, eu me diverti com cada um deles, enfim, isso é basicamente o que eu tenho a dizer sobre o filme, eu não vou dar spoiler de quem aparece ou quem não aparece nas participações especiais, você pode ver isso em um milhão de outros lugares e você pode só assistir o filme pra você se divertir, eu não vou tirar isso de vocês, é isso, eu tô normal, eu tô muito normal, é sério, eu realmente gostei desse filme, e ele realmente é um apocalipse midiático superficial, eu quero ver de novo, então eu não sei, você pode comentar aqui embaixo, pode entrar esse like bacana, ajude um youtuber, pode ver meus outros vídeos, pode se inscrever no canal, e é isso, é tudo normal, tudo normal, um beijo quebrando a quarta parede diretamente para a sua bunda, e até a próxima, tchau. tchau. Tchau.